Deixa eu falar aqui, a gente fala de oportunidade também, deixa eu falar pra você que a companhia... Chega pra cá, chega, chega, chega pra cá, fica aqui com a gente, fica à vontade, aqui é nós, tudo de casa. A Companhia Estadual de Habitação Popular, viu? Aqui da Paraíba, ou seja, a CEAP, a gente já conhece o trabalho da CEAP, o desempenho da CEAP de longas datas, informa que tem vaga no Residencial Bela... O Residencial Vista Bela 2, lá em Mangabeira, tem oportunidade imperdível, ainda tem vaga aí, tem, deixa eu dar o boa tarde aqui a ela aqui, pra você realizar o sessão, aí Guguinha, pra você realizar o sessão, né? Boa tarde, Eli, boa tarde a todos de casa. O Residencial Vista Bela 2, restam pouquíssimas unidades, fica próximo ao Shopping Mangabeira, e ao Detran, né, em Mangabeira, a localização é 100% privilegiada, e o valor tá muito abaixo do valor do mercado, por ser uma oportunidade do governo do estado, né? Então o valor do imóvel tá apenas 122 mil, ele tem entrada facilitada. Pelo que ele oferece, na verdade, você vai encontrar entrada facilitada. Entrada facilitada, tem a isenção do ITBI, que é pra famílias que têm até 2 salários mínimos, vai ter também subsídio do governo, que pode chegar até 21 mil, e tem também as taxas de juros reduzidas pra quem tem 3 anos a mais de carteira assinada. Então quem tem a contribuição com a FGTS, tem as taxas de juros reduzidas, e as parcelas ficam a partir de 510 reais. Ó, parcela de 510 reais, eu tô levando isso pra você, Laiane, porque tem alguns parâmetros, ou seja, restrição em nome, você não pode ter. Não pode. A renda familiar, isso? Isso, a renda familiar. 1.800 reais. Acima de 1.800 reais, tanto pode ser formal. Eu posso juntar a renda de meu e de minha mulher também? Pode juntar a renda com a sua esposa, pode juntar a renda com o seu irmão, pode juntar com quem você quiser adquirir o imóvel e for morar com você, né? Pode também ser uma renda mista, a maioria dos brasileiros hoje tem uma renda formal e uma renda informal, ou até mesmo são 100% autônomos e essas pessoas também podem estar adquirindo. A única exigência principal também, além das restrições que você colocou, é não possuir imóvel no nome. Então tem que ser o primeiro imóvel pra dar adquirir. E tem que fazer um cadastro na CEAP, tá? Exatamente. É um processo lógico. Se eu quero comprar algo de alguém, eu tenho que me cadastrar lá, você tem que se cadastrar na CEAP, né? Isso, se cadastra na CEAP e entre em contato com a gente através do 988256000 e pode ir até a CEAP que a gente tem um escritório prontinho pra estar recebendo todos que queiram participar desse empreendimento. Ó, esse telefone tá no cantinho aqui, é o WhatsApp, tá? Aqui tá o QR Code e aqui no cantinho tá o WhatsApp. Você pode entrar nesse número aqui agora, 988256000. Você vai pedir mais informações, você pode pedir as fotos, né? Ou seja, essas imagens aqui, tirar dúvidas, quantidade de quartos, localização, conversar com alguém, pedir mais informações através desse número, né? Simulações e a apresentação do empreendimento estão todos disponíveis através do WhatsApp. A parcela? A parcela é a partir de 510 reais e a entrada facilitada durante a fase de obra, que é um diferencial também, e a entrada sem juros. A gente negocia em boleto bancário sem juros. Hein? Olha, tá vendo aí? Entra em contato agora, 988256000. Entra em contato agora, fala com ela, tira as dúvidas pra você. Quanto é que tu paga de aluguel? Paga o que é teu, bota o preg na parede e diga isso aqui vai ser do meu filho. E morar num empreendimento com área de lazer completa. Bem legal localizado. Deixa eu te agradecer aqui. Obrigada, viu? Obrigada você, Erli. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, João. Deixa eu ir ao vivo com o Flavinho Fernandes. Tchau, tchau.